E aí galera, tudo bom? Boa noite. Eu venho falar hoje no vídeo a respeito do momento econômico que vive o mercado, um panorama talvez para frente do que pode acontecer. Nos últimos 3, 4 meses a gente tem visto que a Libra Estelina tem sido a moeda que se mais fala e eu acredito realmente que liderado também na questão do Trump e a China são as duas coisas que hoje mais dão incerteza nos mercados, nas bolsas de valores e no mercado de moedas. Houve aí uma rejeição por parte de alguns fundos históricos da Libra, no início dessa semana havia essa preocupação de alguns rompimentos históricos e de certa forma o mercado reagiu bem, a Libra deu uma evoluída com relação a vários pares, o que não quer dizer que a situação está resolvida. Existe ainda o Brexit que vai ser resolvido alguns dias para frente aí e isso é o que vai definir muita coisa. Mas é aquele negócio, o governo inglês não vai deixar também ir muito fundo, a Malaterra é uma das maiores economias do mundo e a gente sabe que a gente está numa situação diferenciada. Já em relação ao dólar e ao ouro, na medida que a incerteza em relação ao mercado aumenta, o ouro se valoriza, é uma correlação bem afinada e ao mesmo tempo o dólar anda forte, a economia dos Estados Unidos continua forte, mas na minha forma de ver, é uma opinião minha própria, é uma máscara, porque existem as eleições americanas que estão próximas e acredito que não seja a realidade, talvez, da economia, mesmo porque alguns indicadores dão indícios de fragilidade na economia americana. Mas mesmo assim os dados continuam sendo, de certa forma, positivos e o dólar vem se valorizando em relação a vários pares, por exemplo, o euro dólar. O euro dólar está em uma queda, eu lembro que eu tinha posições abertas na estratégia N200 lá em 1,24 alguma coisa no euro dólar, que estão abertas até hoje. E imagina, vários pips e hoje a gente está em 1,10 alguma coisa, né? 1,10, 1,11. Então, se a gente olhar o gráfico mensal, ele baixou bastante, vem baixando, buscando mínimas. Então, o dólar vem se valorizando, mas eu quero dizer o seguinte, em relação ao mercado, existe uma incerteza, existe, ao mesmo tempo, neste exato momento, lateralização dos preços. Isso é ótimo para quem usa a estratégia N200. Os momentos de lateralização são os momentos melhores para a gente ganhar o dinheiro, fazer as gorduras, para em eventuais crises, em eventuais colapsos econômicos, estar tranquilos. Outra coisa que eu quero dizer, continue com essa ideia de se expor o quanto menos, sempre bom. Abrir lotes adequados em relação ao capital, prefiro que quem me segue aí, quem fala comigo nos grupos, que faça assim, ele se torne um profissional ou alguém que tem um investimento que considera sólido. Que, por exemplo, é o que eu considero em relação às minhas contas, eu considero elas sólidas porque eu me exponho menos, admito ganhar menos, não quero percentuais absurdos. Para mim, estando acima do que rendas fixas pagam hoje, já está muito bom. Eu prefiro que as pessoas pensem assim e levem o mercado a longo prazo, do que fiquem expostos a contas quebradas. Eu acho que essa é uma ideia. Eu particularmente, até brinco com todo mundo, eu nunca tive uma conta quebrada, porque eu não admitiria que isso acontecesse comigo por uma falha de gerenciamento. Então, muitas vezes, eu comecei com contas pequenas e ia brincando com elas, mas, mesmo assim, havia uma preocupação com relação ao que tinha lá de capital. Então, ainda assim, a minha exposição era muito pequena. Então, tudo isso levou a esse histórico aí. Mas, eu não quero ver nenhum iniciante passando nenhum tipo de trabalho. Então, graças a Deus, aí tem uma galera que segue há bastante tempo e ninguém teve ainda esse desgosto. Claro que ninguém seguiu o gerenciamento, né? Mas, é isso. O momento é de incerteza. Vamos nos posicionando aos poucos. Semana foi bem... Segunda e terça teve pouca notícia. Hoje, já tiveram algumas notícias que deram uma balançada no mercado. O ouro baixou. Isso é bom. A gente tem algumas horas no ouro que, na verdade, mais pra frente não vou mais nem operar ouro, mas, nesse momento, estou fazendo alguns regens de proteção. Dólar continua forte. Libra deu um pullback aí de alto. Vamos ver se ele retorna pra baixo ou se vai continuar o caminho, talvez uma reversão. O que mais a gente pode falar? Euro, Libra, Franco Suíço. O Franco Suíço tem uma relação muito próxima com o ouro, muito próxima, no sentido que é uma moeda que é chamada Porto Seguro. Então, a partir do momento que as coisas ficam incertas no mundo, o pessoal procura a compra do Franco Suíço e procura também a compra do ouro. A gente sabe que a Suíça tem uma economia muito forte, os bancos muito fortes, então o pessoal prefere investir lá do que, às vezes, ter algumas moedas que eles não têm tanta certeza do que vai acontecer. Então, o próprio desfazimento do Franco Suíço nessa semana e a baixa do ouro são indícios de que houve um alívio na atenção comercial e, pra gente, é ótimo que haja um alívio na atenção comercial porque o que a gente quer mesmo é a lateralização. E os momentos de crise, a gente fica observando ou faz algumas proteções pontuais conforme eu explico em alguns vídeos pra trás. Tá bom, galera? Então, o vídeo de hoje era isso. Qualquer sugestão de alguma coisa que fique em dúvida de estratégia, pode escrever aí, me procurar no Whats. Eu tento atender todo mundo. E é isso aí. Beleza? Valeu, pessoal!